2022 bateu a nossa porta e mais uma vez está na hora de reforçar e estudar a redação, né? Quais serão as bancas que abrirão concurso com redação agora em 2022? É muito importante ter uma boa noção e entender muito bem como você estuda, como você começa, termina, entende a redação de um concurso público, porque isso é critério do desempate, isso é muito importante na sua aprovação e, por Deus, na sua nomeação. Oi, Redalunos, tudo bem? Eu sou a Chay, sou professora de Língua Portuguesa e Redação aqui do Redação Online e quero conversar hoje com vocês um pouquinho a respeito de como eu vou estudar a minha redação de concurso em 2022 ou para 2022, né? Várias bancas aí com processos seletivos, com concursos abertos, Enem, Fulvest, Funesp, SESP, e muitas, muitas, muitas bancas aí com editais abertos para 2022 e com redação. Tem uma tendência crescente aí de cada vez mais os concursos colocarem em redação nas suas bancas, principalmente como critério do desempate. E depois, realmente, é como essa análise que acontece quando você entende que esse candidato sabe interpretar, relacionar e porque a redação não é chute, né? A redação não é chute. E aqui no Redação Online, tanto nós te ensinamos a fazer nessa redação, por isso é muito importante você sempre ficar ligadinho aqui no canal, deixar seu like, inscrever-se aqui, ficar acompanhando porque toda semana tem vídeo novo e descobrir quais são os nossos pacotes de correção de redação. Porque a gente tem os pacotes, por exemplo, de correção de concurso, tá? Que você pode enviar o seu edital e ter a sua redação corrigida conforme a banca. Aqui eu quero pensar com você, então, em 2022 e os concursos, né? Eu quero começar com os 22, então nem concurseiro, eu sou concurseiro por onde eu começo, né? Eu sempre penso que estudar redação é prático, né? Então, quanto mais você pratica a sua redação, melhor a sua redação fica. Então, no viés, assim, de estudar redação, se eu pudesse estudar um conselho só, eu daria pratica, né? Primeiro, visualiza a redação em conta máxima e segundo, pratica, tá? Mas se você quer, não, não quero me preparar assim mais ou menos, eu quero me preparar bem. Se preparar bem em redação, é você ter uma rotina da qual você estuda atualidades, porque a redação de qualquer vestibular, de qualquer concurso, ela não foge de atualidades, tá? Você sempre vai olhar o que está acontecendo no mundo, as últimas notícias, principalmente para fazer a sua citação e ter repertório na redação, né? Então, você estudar e estar ligado nas atualidades é um ponto muito importante. Você ter uma rotina, né, de estudo, que não é o estudo prático, às vezes, da minha burguesa, não é o da geografia, não é o das exatas, não é o do direito, não é o da informática. É um estudo que você tem que ter um tempo para ser informado. Então, estar informado é muito importante na hora de estudar redação. Segundo ponto, tá? Estou informado. Agora, eu faço o quê? Eu estudo o gênero, eu estudo o texto, eu entendo como um todo aquele texto, tá? Que caiu no meio de tal, como que ele funciona, o que essa banca quer de mim. Porque como que você vai entregar, lá no seu texto, algo que você não sabe o que a banca quer? Você precisa entender o que a banca quer, né? Então, esse é um segundo ponto, um ponto muito importante, né? Ter entendido o seu estudo e entender a sua banca. E aí, a gente vem para a questão da prática. Não tem perfeição sem praticar. Você precisa praticar, você precisa ler propósito de redação com temas, ver se você conseguiu entender, relacionar, buscar os seus argumentos. Nossa, essa temática, né? Essa temática de felicidade. Qual repertório eu usaria? Nossa, a temática de saúde. Qual repertório eu usaria? Não, é segurança pública. O que que eu colocaria? Porque isso, essa prática, desenvolve o seu estudo. E aí, você tem uma trajetória de, poxa, eu estudo atualidades, eu já vi esse assunto antes. Nossa, eu entendi a minha banca, eu sei o que a minha banca quer, tá? E depois, eu pratico. Então, você faz uma tríade que você consegue ir fechando o seu ciclo. E aí, entendendo o quarto ponto, entendendo que você errou. Ah, eu já entendi o que eu errei. Dificilmente um assunto me pega tão de surpresa assim, porque eu venho numa consciência de estudos. Então, você coloca o seu estudo de redação como um centro que vai te dar conhecimento em diversas áreas, né? Você vai se entender enquanto gênero discursivo que é preciso ali, que é cobrado. E você vai praticar e tirar os seus erros, tá? Porque é comum, né, teremos conectivo, é comum ficar em dúvida em qual título eu coloco, se eu coloco o título, se eu não coloco o título. Se aquele meu edital pediu proposta de intervenção, não pediu proposta de intervenção. Então, essa prática, né, dessa redação, pra você é muito importante. E você tem que se dedicar a isso. Não tem como, tá? E eu digo pra vocês, não tem como, porque eu trabalho há muitos anos com concurso. Não tem como você ir muito bem na redação sem ter praticado a redação. Não tem. Pode falar, pode pegar qualquer caso aqui dos nossos alunos do Redação Online, que foram nota mil, né? Nossos alunos aqui também do Redação Online, que foram nota mil em diversas outras bancas, né? Nota mil, não nota mil, mas nota máxima, se eles não praticaram. Todos eles praticaram. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que 2022 tem muitas possibilidades. O que que você vai fazer com essas suas possibilidades? Você vai esperar para o dia da prova? Ou você vai se preparar bem? Né? É interessante que você esteja muito, muito, muito bem preparado. Então eu conto pra vocês, eu vou esperar vocês sempre aqui na Redação Online com muito conteúdo. Nas nossas redes sociais, arroba Redação Online também. Sempre com conteúdo novo pra vocês, com diquinhas, com macetes, com fixações pra vocês. E os nossos pacotes de correção de redação, que são muito importantes, né? Correção leva, assim, a perfeição. E eu quero que você que está aqui junto comigo sempre, que esteja perfeito. Que você seja nomeado e diga, cara, eu fui nomeado porque eu estudei, porque eu me dediquei. E se ninguém tira de vocês o conhecimento, depois você articular em relação também a sua fala, a sua estrutura de ideias. A redação, ela melhora a sua construção de mundo como um todo. Eu vou te esperar lá dentro da plataforma. Eu estou te esperando aqui sempre com muita nova dica, com muita novidade, com muito conteúdo pra vocês, ó. Um beijo, bons estudos.